Hey man! Bom dia! Certo! Mais alguma coisa? Querem saber? E as vezes tem que fazer meio escudo aqui, por exemplo, para afinar a fotinha. Vamos lá! Vamos tocar mais. Tocar a sobrinha. Vamos lá! 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 Amém. 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 Esse tema, por acaso, seria de um cara chamado Henri Mancini, Pantera Cor-de-Rosa? Isso. Bom, gente, a gente preparou essa aula...